Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza Peixe pessoal, trazendo carpas novas aí para os nossos seguidores, para os nossos inscritos aí ó, pediram carpinha de 20 centímetros ó, tá pessoal? A gente trabalha com peixe ornamental, tá bom? Quem ainda não é inscrito aí no canal Daniela Souza Peixe, se inscreve, que já é inscrito, que é novo aí, muito obrigada seja bem-vindo no canal Daniela Souza Peixe, tá bom pessoal? Um pequeno vídeo aí ó, mostrando essas belas carpas aí ó para o seu lago, para a sua caixa, para o seu tanque né, quem gosta aí de peixes né, top, super recomendo aí para vocês pessoal, só carpa top, show de bola, só filhazinha mesmo aí ó, só, só coisa chique mesmo pessoal, para vocês aí ó aqui no canal Daniela Souza Peixe, tá bom? Vamos compartilhar, assiste o vídeo até o final, tá bom pessoal? Os vídeos são curtos, tá bom? Vamos compartilhar para levar para mais pessoas esse vídeo né, para o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos conteúdos, tá bom pessoal? Faça o vídeo de coração para vocês, que eu adoro fazer vídeo, tá bom? Gratidão sempre, quem vai lá, quem comenta, quem deixa o seu positivo para estar me ajudando, tá bom pessoal? Segue aí na redes sociais, tá? Facebook, Instagram aí, tá bom pessoal? Vamos lá, sempre lá tá tendo novidades do canal Daniela Souza Peixe, tá bom? A gente temos rações, bomba, aquário, tá? Precisaram de alguma coisa aí, só ligar aí pro 014-997-868-426, falar com Daniela Souza Peixe, eu sou daqui de Marília, tá bom pessoal? Então esse aí é o vídeo de hoje pessoal, é um vídeo pequeno, curto, não é um vídeo grande, tá? Só para falar para vocês que está disponível aí, quem quiser adquirir, só ligar, chamar aí no WhatsApp, tá bom? Vamos compartilhar, assiste o vídeo até o final, para vocês não perder nada, ativa o sininho para todas, né? Assim que eu postar vídeo, vocês já estão antenados no vídeo aí do canal Daniela Souza Peixe, tá bom? Vou na comunidade, deixa a cartinha lá, que depois estarei retornando novamente para vocês. Estou demorando um pouco chegar no vídeo de vocês, mas com paciência eu logo chegarei aí, tá bom pessoal? Olha, só filézinha pessoal, só coisa top aqui no canal Daniela Souza Peixe, tá bom? Deixa nos comentários qual cor de carpa que vocês gostaram, tá? Deixa aí nos comentários aí, qual cor vocês gostaram, qual cor que é, né? Qual carpa aí que está mais bonita aí, tá bom? Deixa lá que depois estarei retornando para vocês, tá bom? Só coisinha linda mesmo, ó, só as topinhas aqui mesmo para vocês, ó. Tá bom? Então esse aí foi o pequeno vídeo, tá bom? Então assiste o vídeo aí até o final para estar ajudando, deixe seu joinha, se inscreva, que é muito importante, tá? Você se inscrevendo, tá lá em vermelhinho lá, ó, se inscreve lá, tá bom? Vamos compartilhar, quem puder, tá bom? Tenho sentindo o coração de compartilhar esse vídeo e eu agradeço de coração, tá bom pessoal? Ó, só as topinhas mesmo, só as filézinhas chegaram para a gente aí, ó. No canal Daniela Souza Peixe, tá? Ó, só as topinhas, só as coisinhas lindas, olha pessoal, que maravilha, ó. Isso aqui no lago de vocês, nossa, vai ficar top dos top mesmo, ó. Tá bom pessoal? Então, vamos que vamos, juntos somos mais fortes, tá? Um grande abraço para todos os meus seguidores, tá? Do Instagram, Face aí, tá bom? Quem acompanha aí no canal Daniela Souza Peixe, tá bom pessoal? Vou terminar o vídeo por aqui, vou encerrar, tá bom? Se Deus quiser, se Deus me permitir, volta com mais novidades no canal Daniela Souza Peixe, tá bom pessoal? Então, até a próxima aí, com mais vídeo novo, tá bom? Quem for assistir esse vídeo agora, uma boa tarde, quem for assistir a noite, uma ótima noite, em qualquer horário que chegar esse vídeo para vocês, um ótimo final de semana abençoado para todos os meus queridos seguidores. Um beijo no coração de todos, tá bom? Fui pessoal, tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser. Fui!